Galera aqui ó, correntinha que eu filmei aqui dia, metade da guia quebrada, tô acertando ela aqui pra nós acelerar no osso aí Mostra pra vocês aqui Quebrando o bico dela, pra voltar ela pra 10 graus Pensa na correntinha dura da oregano Tá nisso galera, tá? Colocamos a venda lá em, corrente lá, eu deixei na descrição lá Quem quiser aí ela vai, já vai preparada pra serrar 10 graus E vai em um matão grosso já pra ficar mais fácil pra pessoa depois conseguir acompanhar a molagem aqui Corrente da oregano E eu coloquei lá a especificação lá pra sabre 42 né, mas se a pessoa quiser tem como a gente mandar menor também Aí a molagem rota, como vocês podem ver aí Tenta mostrar Mostra o normal, o bico aí, o bico da corrente Tá vendo ó, matando o bico dela É isso aí pessoal, obrigado aí Deixa aquele like Compartilha Com todo mundo aí Valeu, um abraço aí, nós estamos voltando com tudo aí Noitinho de eucalipto pra nós encerrar Acabar o serviço aqui agora Não vai ter conteúdo aí, pra galera aí E aí E aí E aí